Rogério, hoje estamos aqui para realizar o maior sonho de nossas vidas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem sido meu companheiro, meu amigo, meu namorado, meu noivo e agora meu esposo. Rosa, eu vou ser bem simples. Eu te amo hoje, eu te amei ontem e vou te amar para sempre. Eu te amo hoje, eu te amei ontem e vou te amar para sempre. Eu te amo hoje, eu te amei ontem e vou te amar para sempre. Eu te amo hoje, eu te amei ontem e vou te amar para sempre. Eu te amo hoje, eu te amei ontem e vou te amar para sempre. Eu te amo hoje, eu te amei ontem e vou te amar para sempre. Eu te amo hoje, eu te amei ontem e vou te amar para sempre. Eu te amo hoje, eu te amei ontem e vou te amar para sempre.